Fala galera, beleza? Meu nome é Eduardo Oliveira, é um ano meio sumido aqui do canal, alguns seguidores aqui já andaram entrando em contato comigo, perguntando por que eu não fiz mais vídeos. Eu tô com bastante coisa, bastante trabalho, então tá bem complicado de tá gravando. Eu vou mostrar pra vocês hoje o que eu vou tá fazendo aqui durante o dia. E eu vou tentar fazer alguns vídeos assim no meu dia a dia novamente, que fica mais fácil pra mim, tá galera? Eu fico às vezes preparando algum vídeo pra vocês de retrovisor, de alguma aplicação e fica complicado, eu acabo gravando, não tenho tempo de editar. Então eu vou tentar soltar aí um vídeo aí do dia a dia, sem edição, sem nada do que eu tô fazendo, então eu acho que vai ficar mais fácil. Eu dou algumas dicas no decorrer do vídeo aí. Então se você é novo por aqui, se inscreva no canal, só no sininho. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário que eu vou tá respondendo. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho aqui hoje pra tá fazendo. Então aqui galera, eu tô aqui com essa Kombi, quem acompanha lá os stories já viu eu colocando um pouquinho dela lá. Essa Kombi ela tá com bastante problema aí na pintura, a cliente é lá de Mituba, resolveu tá colocando. Ela que mandou a cor, né? Ela escolheu a cor da Autaki. O Charcoal, que é a mesma cor aqui que eu utilizo aqui na loja. E o Beige da Autaki também, ambos jateado. Galera, eu tô um pouquinho gripado, então não liga aí se eu estiver tossindo às vezes. Aqui eu já fiz ela toda, aqui a traseira. A loja tá uma bagunça, galera, eu vou tá organizando hoje aqui. Aqui na frente, a gente tava decidindo colocar logo aqui. A princípio, nós vamos colocar logo aqui. Não vai ser mais ali, então eu vou tá fazendo toda essa frente agora. No decorrer do dia, talvez mais no final do dia. Eu tenho mais uns dois dias pra estar entregando essa Kombi. Falta só essa frente, as duas portas e a frente. Coisa rápida, tranquilo. O mais difícil eu já fiz, que foi o teto. Teto todo, inteiro. E a traseira toda fechada. Depois eu vou dar um jeito de mostrar pra vocês melhor. Aqui eu finalizei agora aqui essa estrada. Estrada não, saveiro, galera. Da Gufi, né? Ela lembra aqui algumas cores da Gufi. Essa aveira é da Mepel. Olha que show, galera. Acabei de finalizar aqui. O recorte já tinha na porta. Então eu só coloquei essas três faixas aqui. Fiz o corte aqui comercial. Normalmente eu não costumo fazer esse corte, mas como não pega a maçaneta inteira, eu fiz comercial. Aqui as faixas são separadas. Não estão juntas. Aqui vai o Gufi. Na traseira vai o cílio da Montana, que é uma marca de óleo também americana. Ali vai a faixa. Gufi lá. E eu fiz o capô. Deixa eu mostrar pra vocês o capô. O capô também vai a faixa. Top, né, galera? Esse layout aqui é muito legal. Gosto bastante. Esse retrovisor aqui, galera, eu já fiz algumas vezes aqui no canal. Eu fiz ele em preto brilho. Já fiz com grafite, eu acho, da Autac também. Eu vou deixar aqui em cima, na descrição, vai aparecer o vídeo. Quem quiser aprender a fazer esse tipo de retrovisor sem tirar a capinha, sem fazer a emenda inteira, o vídeo tá lá. Bem legal. Explico bem certinho, galera. Aqui na rua, eu tô com essa export. Eu vou tá removendo todo esse adesivo. Esse adesivo antigo aqui. Eu já fiz uma, o cliente gostou bastante. Então, eu vou tá refazendo esse aqui no modelo da outra. Aqui quem fez a outra vez, fez corte comercial. Então apareceu todo branco aqui. Esse material provavelmente deve ser o Imprimax. Mas, no meu caso, eu usei um da Autac, Black Piano. E eu fiz tudo dobradinho pra dentro. Então, ficou bem fechado. Eu fiz vindo por cima. E pegando toda a traseira. Esse vídeo, esse carro tá lá no meu Instagram. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu fiz a traseira toda. O cliente, essa aí. O outro não fez. Fiz o perfurado. Perfurado aqui. Não deu pra entender o que houve aqui, né, galera? Ó. Rasgou tudo perfurado aqui. Não entendi o que aconteceu. Ó. Então, eu vou tá fazendo, removendo todo esse adesivo. Removendo tudo. Ele tá até bem aplicado, galera. Só o corte aqui. Como eu fiz o outro modelo. Fechando tudo. Não apareceu essas partes brancas. Não apareceu nada. O cliente gostou bastante. Resolveu fazer do meu estilo. Então, eu vou tá fazendo essa igual a outra. Vou tá removendo tudo. Até o capô. Até o capô aqui. Removendo e fazendo novamente. Eu tô com esse carro aqui também, galera. Já tá há um tempo aqui. Na loja. Ele vai ser de uma empresa que eu já fiz vários carros. A gente vai colocar verde militar daqui pra trás. Aqui no canal já tem um carro desse. Eu vou deixar aqui em cima também. Pra aparecer pra vocês aqui. Só que esse eu vou tá usando o material da Autac. Tô esperando o material chegar. Tô esperando aí eu finalizar o layout. Mas é isso. Hoje tem bastante coisa aqui na loja. Então, eu vou tá finalizando agora esse aqui. Colocando pra rua. Vou começar a remover esse adesivo. E à noite. Hoje eu vou até tarde, provavelmente. Eu vou ver se eu finalizo essa come. Faltam os recortes. Então, é isso, galera. Acompanha aí. Eu vou tentar mostrar um pouquinho aí do que eu vou tá fazendo. Hoje. Espero que vocês gostem. Curta, compartilha. Pergunta se tiver alguma dúvida. Aqui no canal tem bastante vídeos. Explicando bastante trabalhos diferenciados. Então, depois de assistir esse vídeo, vai ali. Acompanha os outros vídeos. Curta, compartilha. E se inscreva no canal se não for inscrito. Beleza, galera? Segue o vídeo. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 bem retinho e vou mostrar pra vocês aqui pra eu pegar o termômetro pra mostrar que eu não tô esquentando bem galera aqui foi feita a mesma coisa no para-choque traseiro é olha a curva que ele tem então como eu venho tensionando ele todo pra cá e depois vem e travo ele aqui então ele fica todo esticado não volta só fazendo maneira correta e que não tem aqui o termômetro provavelmente não vou conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo eu vou deixar aqui eu vou deixar aqui Curtiram galera? Eu esquentei ali na média dos 80 Se acompanharam com o material Ele ficou perfeito, ele não encolheu Nem um pouquinho Então é isso galera Aqui eu já fiz o para-choque Eu vou estar fazendo agora Aqui só falta essa parte de dentro Depois eu vou Fazer esse lado E vou estar colocando os recordes E já mostro pra vocês aí o trabalho finalizado Provavelmente vai ficar pro próximo vídeo Então aqui ainda falta montar Botar os recordes Ela tá aí bem top Bastante O verniz dela tá bem ruim Não ficou nenhuma aplicação 100% Mas ficou bem legal Mudou bastante Aqui a Kombi Então é isso galera Se você tiver alguma dúvida Deixa aí no comentário que eu vou estar respondendo Esse foi mais um vídeo Espero que você tenha gostado Os carros já estão tudo guardados aqui Combi 3, carro que tem na loja A Kombi já tá praticamente finalizada A Ecosport Eu vou começar a aplicar amanhã Esse aqui ainda O layout não tá pronto ainda Na falta finalizar algumas coisas No próximo vídeo Eu vou estar mostrando A Kombi finalizada A Ecosport E também tem um carro De comunicação visual Com impressão digital Então acompanha aí Que vem bastante vídeos legais aí Beleza? Não esqueça De deixar o seu like Seu comentário Se inscrever no canal Caso não for inscrito Valeu galera Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau